E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês as principais novidades que vão estar chegando essa semana aqui nas duas versões do Mega Man X Live. Porque diferente da semana passada, galera, que eu falei no meu vídeo de novidade, que ia chegar um personagem bem fuleira, que não tem nada a ver com o Mega Man, então por isso eu nem comentei. Essa semana na versão chinesa, vai estar chegando um personagem brabo. Pra quem tá ligado no vazamento aí do Mega Man X Live, vai estar chegando o Gate, lá do Mega Man X6. Eu não sei se eu vou confirmar pra vocês se eu vou fazer suma ou não. Mas então nesse vídeo, lá pro final dele eu vou estar comentando, porque não vai estar chegando só ele também, vai estar chegando uma outra personagem. E na nossa versão vai estar chegando duas. Mas antes de estar prosseguindo com o vídeo, eu vou estar deixando dois avisos pra vocês. O primeiro, que é aquele que eu já sei que vocês antes de clicarem no vídeo já fazem, que é o like, a inscrição, o comentário e o compartilhamento do vídeo, que isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. E o outro, galera, é que eu passei a utilizar a ferramenta de shorts que tem aqui no YouTube. Que são basicamente, pra quem não sabe o que é, são vídeos bem curtos, que podem ser de 15 a 60 segundos. E eu ainda tô vendo o que eu vou postar neles. Mas por exemplo assim, ontem eu postei um shorts colocando o meu Shoto Todoroki lá do My Hero 2 Impact, fazendo awakening nele. Ou seja, eu posso postar um shorts colocando a Sinamo, 5 estrelas, que eu falei que eu ia fazer um vídeo, mas eu acho que eu vou fazer um shorts, que são coisas bem mais curtas, bem mais fáceis de se fazer. E eu também posso colocar a gameplay de alguns personagens, como eu fiz com a Nediri. Eu fiz um vídeo dela, analisando a gameplay lá no My Hero 3 Shogashiro e depois eu fiz um short só com a gameplay dela. Mas não se preocupem, não vai só ter shorts de My Hero 3 Shogashiro e de My Hero 3 Impact. Eu vou fazer também, tanto de Dragon Ball Legends, quanto de Mega Manx Dive. Vou fazer dos 4 jogos. Vai ter dia que vai ter um, vai ter dia que vai ter outro, vai ter dia que vai ter só vídeo, vai ter só shorts, vai ter dia que vai ter dois vídeos, nenhum short. Vai ter dia que vai ter só shorts. Eu vou ver como eu vou fazer isso daí, galera, tá ok? Porque até mesmo que eu falei pra vocês que eu comecei faculdade, então vai ter dia. Eu não vou poder postar vídeo, infelizmente, mas eu posso muito bem postar uns shorts pra vocês. Mas tá ok, chega de enrolação. Vou voltar ainda aqui pras primeiras novidades, que essa semana vai estar chegando duas personagens. É o Aifu, galera. Vai estar chegando duas Aifus aqui na nossa versão, que é a Aya White Day e a Sina White Day. E assim, elas chegaram lá no começo da versão chinesa. Não posso confirmar pra vocês se elas são boas. Eu vou fazer sumo. Assim, o Aifu, tem gente que faz sumo, tem gente que não faz. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que vai fazer sumo igual um doido. Tem gente que vai esquipar 100% de certeza. Eu vou fazer vídeo, acho que mais pra estar fazendo conteúdo pra vocês. Vai que eu prego algumas das duas. Mas assim, ó. A Aya, ela não é focada 100% em basicamente nada. É, basicamente não. Em nada. Ela é focada mais em ataque, durabilidade e intervalo. Mediana no controle e no suporte. Tá aqui a arte dela, ó. É uma arte bem simples. Tanto que ela e a Sinamon chegaram no começo da versão chinesa, que eu me lembro disso. E tá aqui a Sinamon. A animação dela aí. É a Sinamon White Day. É a Sinamon vestido de gatinho. Tá aí, ó. E ela é bastante focada em durabilidade e suporte. Bastante também em intervalo. Mediana no ataque e bem pouco em controle. A Sinamon normal por si só é muito boa. Não sei se essa aqui é boa. Mas tá aqui a arte da Sinamon vestido de gatinho. A Sinamon tem bastante skin, né? Isso aqui é um personagem novo. Mas é basicamente masquinho também. Sinamon com skin de gatinho. E tem a Sinamon aqui, galera. Com a roupa de empregada dela. Que eu nem uso. Empregada doméstica. Eu não estou lembrado do que é o nome disso aqui. Mas tá ok. A Sinamon por si só é muito boa. Não posso confirmar se a Sinamon White Day é boa. Ela chegou no começo da versão chinesa. Então acho que deve ter personagem melhor. Vou fazer vídeo. Vai que eu pego uma das duas. Mas assim, mesmo se eu não pegar, galera. Eu não vou ficar triste. Porque todo mundo sabe o motivo da minha felicidade. O motivo da minha felicidade começa com T, galera. Então eu não vou comentar muito com vocês. Porque pra quem viu o último vídeo de Sun. Eu aconselho que veja que ficou muito bravo. Tá aí o motivo da minha felicidade. Não vou comentar mais a respeito disso, não. Agora é o seguinte, galera. Vou falar da parte de evento. Porque o evento aqui do Mega Man Zero vai estar saindo. E pode muito bem chegar um evento de White Day. Eu já consegui fazer tudo. Até aqui na parte de prêmio. Eu tô na fase 9. Tô bem avançado. Tô pegando bastante prêmio pra tá upando meu Zero Z. E é o seguinte, galera. Vou ter que falar sobre esse evento. Ele pode estar saindo. Ele vai estar saindo essa semana. E deve estar chegando um evento de White Day. Por que, Cesar? Porque na outra versão, na versão chinesa, também chegou. E dava pra gente pegar a skin do Zero. O Zero tem skin, Cesar? Tem? Essa skin Zero White Day. Como vai estar chegando essa comemoração aí de White Day? Que eu não faço a mínima ideia do que seja essa comemoração. Pra mim, aqui onde eu moro, tá normal. Não vai ter data comemorativa. Só tá tendo carnaval, né? Que o carnaval todo mundo gosta. Até mesmo que eu não saia de casa. Porque é feriado. Fica quase cinco dias. Cinco dias só em casa. E pode estar chegando evento com essa skin do Zero aqui. Que é uma skin braba, ó. Ele tá no estilo do Gate. Um jaleco de cientista. Ou um jaleco de médico também. Mas tá ok. Chega de falar da nossa versão. Eu vou estar colocando um vídeo aí pra vocês que mostra a gameplay do Gate e da White Trombone. Vai estar chegando uma versão diferenciada da Trombone lá na versão chinesa. E os dois estão num vídeo só. Estão num banner só. Vai estar chegando uma arma nova. E assim que eu der play, vai estar apresentando a tela pra vocês. Tô com o notebook aqui na minha frente e... Dei play. E aparece aí a arte do Gate, brabo. A arte da Trombone também. Aparece aí a imagem do banner. Tá brabo, galera. Tá brabo. E aí aparece mais o cenário. Os dois jogando. O cenário tá legal. Esse cenário, se eu não me engano, ele é da última fase do Mega Man X6. E aí aparece a arte do Gate. Arte não. Não, animação. Começa com a forma normal. Depois ele muda pra forma de Cavaleiro de Ouro. Que essa armadura do Gate é bonita. A arte dele tá muito bonita. E aí? Uma das primeiras habilidades dele que já joga aí. Ele joga essas esferas douradas. Orbe, não sei. Mas isso é tudo tirado do jogo. E a outra habilidade dele que também ficou muito brabo. Essa daí. Que ele faz essa área roxa. Ficou muito brabo. Ficou muito massa. E aí no PVP aparece ele enfrentando a área. Lá na área do PVP. Pra quem não sabe, o Gate, se eu não me engano, ele é a místia. Ligo da área no Mega Man X6. E aí tá ok. Esquece o Gate. Aí vem pra White Tron. Que começa com a animação dela. Hapá, eu não tô lembrando o nome do seu bojo. Mas esses bichos são muito chatos. Bichos, parece criança. Estão destruindo o laboratório. Aí a trombone cai do nada. Tá aí com uma roupa de jaleco. Pra combinar o Zero, o Gate e ela. Começa com a primeira habilidade. Ela faz um portal atrás dela. E aí sai esse veículo com uma broca. Sai atrombolando todo mundo e mata uma porrada de gente. E a outra habilidade, que é bem parecida com a que ela já tem na nossa versão. Que aparece um balão de fala. E uma mira gruda no inimigo e causa dano. Assim, ela deve estar legal. Mas todo mundo sabe que o foco do banner é o Gate. Que todo mundo queria. Assim, aqui na imagem, no final. Ela tá no foco aqui. Ela tá no foco. Só que o foco mesmo é o Gate. Aí aparece a logo do Rockman X-Dive. Mas tá ok. Porque o vídeo já acabou assim, galera. Tô ansioso. Eu sei que todo mundo tá. O Gate era um personagem que muita gente queria. Infelizmente, ele vai demorar. Pra chegar na nossa versão. Bote demorado. Agora que ele chegou na versão chinesa. Então, pra ele chegar na nossa. Vai demorar bastante. E outra coisa, galera. Só pra comentar aqui no final do vídeo. Pra quem tiver dúvida. Agora que a Twitch de Amor X chegou na nossa versão. Pra quem... Ah, eu gasto ou não gasto? Na Alia e na Cinema de White Day. Eu não sei nem qual vai ser o próximo da E-Festival. Possivelmente, galera. Eu vou antecipar aqui pra vocês. Que deve ser o do Copy X. O Copy X. E não sei se ele é bom. Eu sei que eu tô feliz. Eu vou pegar a Twitch de Amor X. E também, eu acho melhor vocês já deixarem. Uns Metals guardados. Pra quando o Proton Man chegar. Porque esse Proton Man aqui é o bicho. Ele é o cão. Então, deixem os Metals guardados. É por isso que eu não tô gastando todos os meus Metals. Tem dois personagens que eu quero muito pegar. Que são o Omega. Eu quero muito pegar o Omega. Eu acho ele muito brabo. E esse Proton Man. Esses dois aí. Por enquanto, até o momento. Até esse momento atual do jogo. São os dois que eu quero pegar. Obviamente, mais pra frente vai ter outros. Eu já vou antecipar pra vocês aqui. Por exemplo, Nightmare Zero. Hum, certeza que eu vou querer. O Dive Armor X. Também de certeza. E o que eu mais quero mesmo. Que todo mundo sabe que eu tenho um negócio, né? Que eu sou mais fã dos vilões do que os heróis, né? É o Super Bass. Eu já falei pra vocês que eu sou fã do Bass e do Vile. E o Super Bass, ele é um personagem de Dive Festival. E ele é muito brabo. Olha a arte dele. Tá finalizando o vídeo aqui com a arte dele. Que eu sou fã do personagem. Galera, é o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Respeito do vídeo, vocês podem comentar. Que eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possíveis. Já deixa o like, se inscreve. Que isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. E, bom, galera. É isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou!